Tão infantil, dá a impressão que é para criança a conversa. É claro que tem um contexto histórico, esse contexto histórico da América Latina, dos anos 60, 70, a ideia da clandestinidade, como se falava, e muitos vinculados a partidos comunistas, inclusive encantados com a Revolução Cubana, e regimes que eram super autoritários também, inclusive como Cuba até hoje. Então, quando sou infantil, primeiro porque quem olha isso no contexto histórico sabe muito bem que, no final das contas, isso tudo era um papo furado. Segundo lugar, que eles estavam roubando mesmo. É claro que a interpretação é que eles estavam expropriando capital para poder fazer a Revolução, para libertar o país da ditadura. No fim do dia, o que eles estavam era fazendo as pessoas passarem por estresse, roubando dinheiro, certo? E, nesse sentido, estavam no lugar de um bandido, só que um bandido com metafísica, como se fala. Terceiro lugar, é claro que existe toda a glamorização de alguém que vai à clandestinidade, independente do Marighella também, tem gente que glamoriza o Lampião. Robin Hood é o grande herói romantizado de alguém que vivia na clandestinidade e só roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, a humanidade adora glamorizar certas figuras para glamorizar a si mesmo, ou a si mesma. Agora, também tem um lado aparentemente infantil também, que é a própria realização do filme. O filme vai ao caso Marighella, transformando ele num herói nacional. Pois é, quando a gente falou, comentou que esse conceito de violência revolucionária não mais convenceria nem a esquerda, me parece que esse filme é um exemplo disso, porque essa cena que a gente viu agora é a cena em que o suposto Carlos Marighella aparece e que é a mais violenta, em que ele aparece no filme. Porque no filme, todas as ações de fato violentas, elas aparecem sem a presença do Marighella, como se ele estivesse alheio a essas ações, o que não é verdade. Lembrando que ele é, inclusive, o autor do famoso manual do Guerrilheiro Urbano, que era o manual de luta armada. Mas o filme tenta fazê-lo ficar parte dessas cenas de violência. Por isso que eu disse que eu acho que esse conceito de violência revolucionária um pouco constrange a esquerda hoje já, não acha? Sem dúvida, porque a esquerda hoje tem uma compreensão de si mesma como uma espécie de vestal, virgem, que só tem amor para dar e bons sentimentos. E é evidente que se você compara isso com os bolcheviques russos, que matavam a rodo, mulher, homem, criança, idoso, né? Não tem nada a ver com a esquerda de hoje. A esquerda de hoje, ela é basicamente coisa de aluno de centro acadêmico, filho de classe média ou classe média alta, professor que é um bicho que não gosta de violência, gosta de ter uma vida segura ali com seu salário, podendo fazer o show na frente dos alunos como ele quer. Então, não é uma esquerda como esses caras aí, de alguma forma, que foram para o pau, literalmente. Agora, isso que você cita de, de repente, dar uma aliviada na figura do Marighella nas cenas de violência, essa é uma violência light, né? Claro que é violência psicológica e tal, mas onde você pode ter assassinatos e coisas assim, você tira ele de cena justamente para preservá-lo da ideia de que ele fosse bandido, né? É bem típico da arte. A arte faz o que quer. E ela é assim mesmo. E eu não vejo nenhum problema em ela ser assim. O problema é quando ela tenta ser assim, dizendo que está justificada em algum fator histórico, ou ideológico, ou político.